A maioria da população, e lá não tem o aeroporto, então tá no PAC e investir em aeroportos. Agora, se isso vai acontecer, a gente tem que trabalhar, empresa, governo federal, governo municipal. A classe é unida, Luiz? A classe que eu digo, empresários da aviação, é uma classe unida que vai reivindicar melhorias? Sim, a gente tem um sindicato muito forte, né? No Mato Grosso é forte isso? Não, no Mato Grosso não. Hoje, Camila, pra você ter uma ideia, são 15 companhias aéreas no país. 15 companhias aéreas no país. Então, a gente tem um sindicato das companhias aéreas representado no Rio de Janeiro, que tem uma força muito grande no governo federal, mas a nível estadual não, não tem nada, não tem ninguém aqui. Aqui a gente depende muito do poder público. Como é que tá funcionando aqui, Luiz? Pra gente não fugir muito aqui, porque ontem, pra vocês terem ideia, fizeram a minha caveira lá pro Luiz. Dizem que ele tinha que trazer até a marmita, porque eu ia deixar ele aqui até uma hora da tarde. Luiz, é que a conversa vai realmente se arrolando, tem muita coisa pra ser dita, coisas que a gente nunca ouviu falar, porque aqui tudo é muito novo, né? Então, a gente vai discutindo, as ideias vão surgindo. Aqui em Confresa, só linha aérea mesmo, ou vocês também estão trabalhando com cargas e táxi aéreo? Aqui em Confresa, a gente tá trabalhando com a linha aérea e com carga. Olha, a questão do táxi aéreo, ainda não temos uma aeronave aqui disponível pra fazer táxi aéreo, né? Mas podemos trabalhar a partir de Cuiabá, em alguma necessidade, né? E agora a parte da carga, inclusive estamos muito satisfeitos, tá tendo uma resposta até mais rápida que o próprio passageiro, né? Devido a questão da logística, de não ter estrada e transportadoras. Até quantos quilos a Asta consegue transportar aí de mercadoria? O foco maior das cargas da Asta são cargas expressas, né? Pequenas encomendas. Envelopes, caixinhas pequenas. Envelopes, caixinhas pequenas, que somam até um limite de 700 a 800 quilos que a aeronave suporta. Mas não com grandes volumes, sempre com pequenos volumes. O custo hoje, por exemplo, pra você enviar um envelope pra Cuiabá, por exemplo, é alto? É um envelope, ele é menor que o Sedex. Ele é menor que o Sedex e chega mais rápido que o Sedex. Eu não sei aqui em Confresa como funciona a questão do Sedex. Mas a gente garante que ele é mais rápido e ele é mais barato. Eu não me lembro agora o custo. É aproximadamente de 20 a 25 reais um envelope. E quem precisar fazer isso tem que fazer o quê, Luiz? Quem quiser enviar, por exemplo, uma correspondência. Nós temos aqui em Confresa já um representante que é o Ivan. Ele é o nosso representante local. Fica no aeroporto, diariamente, atendendo os voos. E os voos hoje, eles acontecem às terças, quintas e sábado. E aos sábados. E o Ivan é o nosso contato lá no aeroporto. Eu tenho aqui o telefone do Ivan. 8409-1872 é o telefone dele. Depois pode até ligar aqui na agência da notícia. A gente passa sem problema nenhum. Para fazer reserva de passagem. Tem que ser com antecedência? Pode comprar na hora? As reservas, a gente sempre aconselha que o cliente compre antecipado. Até porque ele consegue um preço melhor antecipado. Elas podem ser adquiridas direto no balcão. Podem ser adquiridas de agências de viagens. E podem ser adquiridas no próprio site da empresa. Que é www.voeasta.com.br Ou também podem ser adquiridas na nossa base em Cuiabá. Que é 65-3614-2599 Tá certo, Luiz. E aí, tá contente? Começou a operar aqui dia 2 de outubro, né? Hoje dia 17. Pouco tempo, né? 15 dias. Tá contente com o resultado satisfatório? A gente sabe que todo começo é meio complicado, né? Mas a gente espera aí que vocês tenham muito sucesso e permaneçam e disponibilizem mais horários. Porque a tendência da região, todo mundo tá esperando, é esse boom mesmo, né? Olha, eu estou fazendo uma leitura de Confresa como sendo o melhor início de todas as cidades que nós começamos a operar. Está satisfatório, não é o que a gente precisa, porque uma linha dessa, ela demora até 6 meses pra ela ser maturada, né? Até as pessoas conhecerem, a quem está nos assistindo, muita gente não sabia. Então, isso vai se espalhando com mídia, com informação, com boca a boca. Então, são 6 meses. Mas, para o início, a gente já está muito satisfeito. Inclusive, não posso ainda falar, é um suspense, vou deixar o suspense aqui do lado. Mas, vem novos investimentos aí pra Confresa da nossa parte, com uma atuação ligada à aviação também. Novos empreendimentos aqui pra Confresa. Ligado ao turismo. Pois é, olha, quando a gente fala que Confresa está crescendo, está desenvolvendo, algumas pessoas acham que a gente está falando demais, mas está aí, ó, o Luiz, é de Cuiabá, Luiz, a tua residência é lá em Cuiabá? É, em Cuiabá, eu sou de São Paulo, mas hoje, há 15 anos, moro em Cuiabá. Já é matogrossense, né? Sim, sim, de coração. Então, a gente vê que as pessoas têm realmente essa visão com o Araguaia, que é uma região próspera, que está crescendo, está desenvolvendo. Eu acho que é a menina dos olhos e é a bola da vez do Mato Grosso. E, Confresa, é o polo do desenvolvimento da região, não tem jeito. Acho que todas as cidades vão crescer, mas, Confresa, ela realmente vai se sobressair, assim como se sobressair o Sinop. E, numa região, a tendência sempre é que uma cidade cresça e se desenvolva mais do que as outras. Luiz, queria muito agradecer a sua participação, agradecer também por confiar na Agência da Notícia, é parceiro aqui da Agência da Notícia, TV Araguaia. Inclusive, o Luiz proporcionou aí que a gente sorteasse, pela primeira vez na região, uma passagem aérea. Quem ganhou foi o nosso amigo Gilberto, ele é cadeirante, inclusive, não conhece Cuiabá. Ele disse que está ansioso para poder viajar de avião, né, porque ele nunca realizou esse sonho e vai realizar. E queria dizer também que o Luiz está sendo parceiro aí do Prêmio Destaque 2012, que nós vamos realizar no dia 24 de novembro. Já está, inclusive, convidado, viu, Luiz, para estar aqui dia 24 também. A gente não vai contar a novidade, quem que a Asta vai trazer, mas é uma pessoa aí que vai abalar, não vai? Com certeza. Você sabe quem que é, o que você acha? Não, sou parceiro, desde o momento que você me falou do seu projeto, eu fui parceiro e acredito no sucesso desse evento. Vem uma pessoa, que eu também não posso falar, mas muito conhecida aí do Brasil inteiro, e que eu tenho certeza que vai ser um sucesso o seu evento. E estamos contando com a sua presença aqui, tá? A gente vem, com certeza, a gente agradece muito a oportunidade de estar aqui. E, para encerrar, eu costumo dizer que uma cidade, no potencial que tem, com Fresa, como toda região, vai se tornar, com toda certeza, um polo regional, como se tornou Sinop. E, ainda mais agora, com a reeleição do Gaspar, do prefeito, que é uma pessoa muito séria, tive um contato com ele recente, e a gente já pode perceber que é uma pessoa muito empreendedora, e está muito comprometida e compromissada com o município. Isso é muito importante, e isso nos faz acreditar mais ainda e investir mais ainda aqui na região. Então, agradeço, muito obrigado, um abraço aí a todos os ouvintes também. Luiz, muito obrigado, beijo de coração, você tem uma energia muito positiva, viu? Uma pessoa muito simpática e uma pessoa muito inteligente também, porque está investindo em Confesa, tá? Muito obrigado. E sempre que você vier a Confesa, faça uma visita aqui, que você vai ser muito bem recebido, e espero que nossa parceria perdure aí por muito tempo, tá bom? Com certeza, obrigado. E olha, gente, Voe Asta, viu? O endereço do site é www.voeastra.com.br, inclusive tem um banner lá na Agência da Notícia, com o banner link, você clica e vai direto para o site da Asta, Linhas Aéreas, e o telefone do Ivan aqui no aeroporto, 8409-1870.